Olá, tudo bem? Deixa eu falar uma coisa hoje para você. Talvez você não saiba, mas o nosso cérebro é muito poderoso e ele tem vários funcionamentos automáticos que nós não conhecemos, que muitas vezes esses funcionamentos automáticos são para nos ajudar, mas outras vezes eles acabam nos atrapalhando. Uma coisa interessante, por exemplo, o nosso cérebro faz parte do ser humano, isso faz parte da neurociência. O nosso cérebro vai fazer de tudo para provar que aquilo que nós falamos é verdade. Então se você, por exemplo, diz assim, eu sou feio, eu sou feio, eu sou feio, o seu cérebro quer fazer o que você falou se tornar uma verdade para que haja congruência na sua vida. Na verdade, quando Deus colocou em nós o cérebro, Deus não planejou que nós íamos falar coisas erradas, coisas ruins. O planejamento de Deus é para que quanto mais você falasse uma coisa boa, essa coisa boa se materializasse em você. É o poder da palavra pela ótica da neurociência. Então se você fica dizendo, eu sou feio, eu sou feio, eu sou feio, o seu cérebro, sem você perceber, ele vai precisar provar que você está certo. E aí você, quando for diante do espelho, você vai fazer um penteado que vai ficar mais feio, você vai fazer caretas para ficar mais feio, você vai vestir roupas para ficar mais feio. Ou se você diz, eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro. Ou eu sou pobre, eu sou pobre, eu sou pobre. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Eu tenho gravado recentemente um material sobre desbloqueio financeiro em três dimensões. Dinheiro é um assunto emocional, dinheiro é um assunto espiritual e dinheiro é um assunto financeiro. E uma das coisas que eu falei nesse treinamento nosso é que nós temos que ter cuidado para não ficar repetindo muito a frase eu não tenho dinheiro, eu estou duro. Eu trabalho com vendas. Depois que eu entendi que todo ser humano precisa ser um bom vendedor, eu aprendi a vencer a crise, a suposta crise. Então eu cresci a vida inteira ouvindo dizer que vendedor é malandro, vendedor é aproveitador, vendedor é chato, vendedor é isso. Até o dia que eu fiz um treinamento lá para 2016, que eu descobri que isso é tudo crença limitante. E eu decidi, eu vou vender, eu vou vender bem e eu trabalho com vendas. Eu vendo coisas invisíveis. Eu vendo muitas vezes coisas que não existem e de uma maneira muito ética. É mágico isso. Eu converso com meus seguidores e eu digo, olha, eu estou pensando em fazer um treinamento do assunto tal, tal, tal online. Quem compra essa ideia comigo? E as pessoas compram, pagam e eu faço o material. Olha, eu vendo algo que não existe, mas algo muito bom. Então eu aprendi a vender, eu mudei a minha mentalidade, sabe? Mas na época que eu comecei a vender o meu material e apresentar para as outras, para pessoas com problemas também financeiros muito graves, passando por momentos de crise, eu comecei a preparar material de cura, material de restauração, material de ativação, material de libertação, material de desbloqueio, justamente para socorrer essas pessoas. E eu ouvi muito isso. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. E durante muito tempo, quando as pessoas diziam para mim, eu não tenho dinheiro, eu simplesmente respeitava isso. Sabe por quê? Porque realmente a pessoa não tinha dinheiro. Só que eu não conseguia entender que como um libertador, eu precisava ajudar essas pessoas a contrariarem essa frase, ainda que por um ato de fé. Porque quanto mais você repete que não tem dinheiro, com menos dinheiro você vai ficar. O seu cérebro vai se acomodando, ele vai dizendo para você, é cara, você não tem dinheiro mesmo, fica nessa aí. Você é pobre, a sua situação é ruim. E o pior, só está começando, vai piorar ainda mais. E aí você vai entrando, sabe, em uma situação que só piora. As contas começam a atrasar mais, falta dinheiro, falta alimentação, falta comida. Por quê? Porque você falou que não tem dinheiro. A Bíblia fala até sobre isso. A Bíblia diz assim, diga o fraco, sou forte. Ué, mas eu não sou fraco? Por que eu vou dizer que sou forte? É porque você precisa quebrar esse padrão neurológico. A sua boca fala uma coisa e o seu cérebro precisa entender. Então o que você precisa fazer? Você precisa dizer o seguinte, eu tenho dinheiro, eu tenho bastante dinheiro. Esse dinheiro ainda não está nas minhas mãos. Eu talvez não saiba onde ele está, mas eu tenho e ele é meu. E outra coisa, eu quero, eu quero sim adquirir esse produto, eu quero sim adquirir esse material, eu quero sim fazer uma viagem para o exterior, eu quero sim comprar um carro novo, sabe? Declare coisas poderosas. Às vezes tem algo na sua vida que você não resolveu e já está carregando isso há 10 anos, porque você fica dizendo eu não tenho dinheiro. E aí o seu cérebro se acomoda com essa ideia. Mas se você falar o seguinte, olha, daqui a 30 dias eu vou resolver isso aí, porque eu tenho dinheiro. Daqui a 30 dias, daqui a 5 dias, daqui a 1 dia, daqui a 10 minutos, na hora que você declara isso, não é apenas uma questão espiritual. Na hora que você declara isso, o seu cérebro começa a funcionar. Pem, 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 pem. Ele precisa procurar soluções para comprovar que aquilo que você está falando é verdade. Então quando você diz, eu tenho dinheiro, se você falar isso com convicção, o seu cérebro vai entrar em um processo novo. Peraí, se ele está dizendo que tem dinheiro, então peraí, tem que arrumar esse dinheiro. E aí as ideias começam a vir, as soluções aparecem, as portas começam a se abrir. É extraordinário isso. Tome decisões baseadas na sua fé. Tome decisões baseadas no positivo. Libere o seu cérebro através do poder da palavra da sua boca. Isso aí é algo que, claro, nós aprendemos isso na palavra de Deus, na Bíblia, mas isso pode ser usado por qualquer pessoa. Declare positivamente. Sabe, tem gente que às vezes eu chego para falar, olha, eu tenho um negócio para você, eu trabalho com vários tipos de negócio, e às vezes eu chamo a pessoa e falo, olha, eu tenho um negócio para te apresentar. A pessoa nem ouve, ela diz, eu não tenho dinheiro. Eu fico apavorado. Ouça a oportunidade. Sabe, se alguém chegar para você e fala assim, olha, eu tenho uma casa para te vender. Ouça o que a pessoa tem para dizer. Antes de você dizer, eu não posso. Antes de você dizer, eu não consigo. Antes de você dizer, eu não tenho. Porque essa máquina poderosa aqui, que está dentro do seu, dentro do seu crânio, essa máquina poderosa chamada neocórtex, sistema límbico e cérebro reptiliano, que tem lado direito, que tem lado esquerdo, o seu cérebro, ele vai te ajudar. Ele já está preparado para te ajudar. Ele só precisa de uma decisão sua, da sua boca, do poder da sua palavra. Tá bom? Legal, gente? Então é o seguinte, se esse vídeo fez sentido para você, ou se esse áudio fez sentido para você, porque tudo que eu tenho colocado aqui em vídeo, eu tenho feito áudios também para compartilhar nas redes sociais. Então se esse vídeo fez sentido para você, ou se esse áudio fez sentido para você, compartilha com alguém. Eu me chamo Ricardo Ribeiro, sou Master Coach. E se você quiser me encontrar, o meu site é www.menteliberta.com.br. Um beijão, até a próxima. Tchau, tchau.